Esta feira é já uma feira muito sui generis, é uma tradição em Braga para os bracarenses e não só. De ano para ano cada vez temos mais público a visitar a feira, é unânime que é considerada a feira canina com o maior número de visitantes a nível público e uma das maiores a nível de visitantes. Já participa nesta feira há muitos anos, como é que é fazer parte de uma iniciativa destas aqui na cidade de Braga? É uma forma de conseguirmos divulgar os nossos serviços, de conseguirmos chegar aos tutores, aos donos de cães, às pessoas que necessitam de estímulos para os seus cães, que precisam de os guardar durante as férias. Já o fazemos, suponho que há 12 anos. Os resultados nunca são imediatos, aparecem à posteriori, mas eu continuo a entender que é muito positivo, juntamente com a parte da sensibilização que continuamos a ter que fazer junto às crianças. Eu acho que esta feira é uma ótima forma de nós darmos a conhecer um pouco cada uma das nossas empresas e nas áreas em que trabalhamos. Tendo em conta que isto é uma feira para animais, há muita gente que tem cães, gatos em casa e que não sabe bem o que é que há de fazer quando vai de férias ou se tem algum problema com um cão ou alguma coisa assim. Então aqui é uma boa forma de dar a conhecer o que nós fazemos, o que as outras marcas que cá estão fazem e também um pouco do aconselhamento, que acho que é para isto que isto serve, é para as pessoas conhecerem, aprenderem e começarem a tomar umas decisões um pouco mais sensatas. Como é que está a correr esta edição deste ano? Eu tenho que lhe dizer uma coisa, eu este ano estou muito dividido, porque eu também sou membro da Associação A Pé de Cão, que em paralelo com a Expo Animal temos um congresso a decorrer aqui, que é o terceiro congresso, e então eu ando para cima e para baixo, mas a afluência acho que tem sido muito interessante, as pessoas continuam a procurar produtos novos que sejam mais benéficos para os seus animais de companhia, vemos mentalidades a mudar e é por aí que queremos caminhar. As pessoas aderem, as pessoas vêm, fazem questões, esclarecem as dúvidas que têm e acho que é algo sempre positivo ter mais eventos destes, se fosse possível mais do que um ao ano, mas já ter um por ano cá na cidade de Braga é bastante bom. Eu diria que é um sucesso, o público tem correspondido àquilo que não estávamos à espera, os criadores entram aqui satisfeitos e com muito carinho que têm por esta exposição de Braga, porque efetivamente ela tem imenso público a ver os concursos e os concursos de beleza também, e no fundo eles saem daqui satisfeitos e nós também. Obrigado.